Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 35.700 dólares. Bitcoin que continua a queda e agora testa os suportes decisivos do triângulo. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização rápida do Price Action, te mostrando o que eu espero a partir daqui. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidor Moderno Investidores, hoje eu vou começar no 4 Horas relembrando para vocês o triângulo e as zonas importantes de suporte. Aplicando um pouco daquela nossa lógica de um possível rompimento para cima, agora para um rompimento para baixo. Além disso, quero fazer uma atualização completa de sentimento e te mostrar a diferença de um falso rompimento, que foi o que a gente teve lá nos 40 mil dólares, para um rompimento verdadeiro, que foi o que a gente teve aqui nas últimas horas. Além disso, hoje quero falar um pouco sobre o mercado como um todo, abordando um pouco da dominância e o risco atual. E antes de começar, um recadinho rápido. Queria falar com vocês que amanhã é o último dia para se inscrever na quinta turma do projeto do Zero a Trader. O carrinho está aberto só até domingo mesmo e está com preço promocional 25% off aqui. Então, se você tem alguma dúvida e quer aprender mais sobre o projeto que engloba o curso, com mais de 35 horas, indo do zero, análise técnica e análise de sentimento, a mentoria, que além de você tirar suas dúvidas por escrito, você também tem lives semanais e o estágio, que é onde você vê ao vivo as nossas operações e um escritório de trading profissional. Você pode ir no primeiro link na descrição e tirar todas as suas dúvidas aqui com a equipe. Tranquilo? Beleza. Vamos lá então e vamos focar agora aqui na análise técnica. E na análise técnica do Bitcoin, a gente pode entender que ainda estamos dentro do triângulo, tá bom? Principalmente porque, não porque a gente não rompeu uma linha de tendência, mas porque a gente ainda não se distanciou do range importante. O range importante, como vocês sabem, para mim, é a região entre os 40 mil dólares, com uma resistência significativa, que se o Bitcoin romper, a gente reverte essa baixa aqui. E os 35.500, 34 mil, para ser um pouquinho mais conservador. Quando a gente não distanciar dessa zona, a gente ainda está nessa congestão aqui do triângulo. Mas a gente sabe, e obviamente estamos numa tendência de baixa aqui, em todos os tempos gráficos, nesse momento aqui, tirando o semanal. E a gente está vendo o volume só quando o preço cai. Então, não está enganando a gente. Essas altas não estão enganando. Por quê? Porque o preço sobe sem volume. Nunca sobe com volume. Quando ele cai, os volumes aparecem. Então, a tendência é sim de baixa. E os ursos, infelizmente, estão no controle do mercado. Acontece. A gente está numa tendência de baixa muito clara. E nesse momento, eu entendo que, se a gente fecha candles abaixo aqui desses 35.500, seria extremamente ruim. Porque repara que, a gente estaria perdendo a principal zona aqui do VPVR. Como eu disse, os 34 é mais conservador, mas se fechar abaixo dos 35.500, para mim, já é muito bearish. E já é muito ruim. Abaixando um pouco mais o tempo gráfico aqui, indo para os 15 minutos. Em 15 minutos, a gente pode entender que, a gente estava formando um padrão de continuação da baixa novamente. Isso aqui é uma bearish rising edge, ou uma bandeirinha de baixa. O que a gente fez? A gente conseguiu passar aquela resistência nos 37.200 dólares, e fomos testar os 38. O que a gente não passou? Porque existe muita resistência aqui desses topinhos. E, basicamente, o que a gente fez foi fazer um teste em Fibonacci. Então, lembre-se, quando você está pensando em comprar o Bitcoin, por exemplo, você nunca quer comprar quando a gente está fazendo uma retração em 0.5, em 0.6, 1.8, caras. Isso aqui é a zona de distribuição numa tendência muito clara de baixa, tá bom? Então, nesse momento, o que a gente tem? Todas as médias apontando para baixo, tudo muito feio aqui, e uma resistência significativa no curto prazo, nos 36.500 dólares, tá bom? Então, se o preço voltar aqui, pode ser uma ótima oportunidade para shortar o Bitcoin, né? Entre os 36 e os 37.200. Ultrapassando aqui, a gente começa a ter uma esperança do preço voltar, retomar uma alta, mas, nesse momento, parece improvável que isso aconteça. E, mesmo que aconteça, eu só vou ficar bullish, ou seja, eu só vou apostar realmente na alta se a gente conseguir demonstrar muita força romper os 39, os 40 mil dólares. A gente fala sobre isso se acontecer, né? Mas parece improvável nesse momento. Então, agora aqui a gente tem muita resistência e não tem muito suporte abaixo. Lembrem-se que sim, tá? A gente tem um suportezinho aqui nos 35.500, porém, se rompê-lo, a gente não tem muita coisa para segurar o preço embaixo, olha só. Então, tomem cuidado, tá? A gente pode ter um movimento explosivo aí nas próximas horas. E um dos motivos que eu estou mais pessimista nessas últimas semanas aí, nesse nosso triângulo, é por causa da dominância, né? E eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo com a dominância agora. Porque o preço está caindo, está indo para um suporte decisivo nessa região dos 35.500, e a dominância também está caindo. Ou seja, as pessoas estão acreditando mais nas altcoins do que no Bitcoin. E isso, sem dúvidas, é um sinal de extremo perigo, na minha opinião. Porque, pensa, se o Bitcoin cair e despencar, essas altcoins vão despencar muito mais. Mas por que, então, as pessoas estão indo para as altcoins? Não faz muito sentido. É um pouco irracional, na minha opinião. E é justamente nas irracionalidades que a gente tem dicas sobre a maior probabilidade de que o preço vai fazer, tá? Então, essa queda na dominância, para mim, é muito sintomática de que, talvez, o mercado precise sofrer um pouco mais. Precisa ter uma queda mais forte. Para aí, sim, as pessoas desistirem de vez dessas altcoins, principalmente das altcoins ruins, e a gente voltar para um mercado mais racional, com o Bitcoin formando um fundo e a gente retomando a alta, tá bom? Quando essa dominância começar a subir, eu vou acreditar que o Bitcoin formou um fundo. Enquanto ela estiver caindo, para mim, não formou. E eu vi muitos comentários nos vídeos falando, não, Pablo, a gente está em uma nova época, as altcoins agora, elas vão ter mais mercado mesmo, porque tem muita revolução, DeFi, NFT, e, caras, pode até ser, ninguém sabe realmente o que vai acontecer no futuro, né? Mas o que a gente tem como base é o que aconteceu no passado. E não é a primeira vez que as altcoins, elas ganham espaço, né? E todas as outras vezes que elas ganharam espaço, foi só uma respirada para o dinheiro voltar de vez para a maior altcoin, para o rei, né? Para o Bitcoin. Para a única que não é altcoin, né? Voltar para o rei que é o Bitcoin. Então, eu realmente acredito que, eventualmente, esse dinheiro vai ser alocado novamente para o Bitcoin e as altcoins vão sofrer, tá? É a maior probabilidade, porque é o que sempre aconteceu nas últimas vezes, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019. As altcoins, elas sempre têm o período delas, mas o dinheiro acaba voltando para o Bitcoin, tá? Você pode até falar, não, mas a minha altcoin é boa, eu acredito em altcoins com fundamentos, Ethereum, ADA, mas a gente está em um mercado correlacionado, tá? E se o Bitcoin cair, todo o mercado deve cair, inclusive as altcoins boas. E para quem ainda não acredita que a gente está em uma bolinha ainda, eu te pergunto e te mostro aqui quanto está valendo a Dogecoin hoje. A Dogecoin hoje tem uma capitalização de quase 50 bilhões de dólares. Então, eu acho que fica muito na cara, fica muito óbvio que a gente ainda está em uma bolha, tá bom? Enquanto uma Dogecoin da vida valer 50 bilhões, para mim, a gente está em um ambiente, em um ecossistema de extremo risco. Então, tomem cuidado, nunca é tarde para fazer o gerenciamento e colocar os stops. Tranquilo? Legal. Vamos então agora ir para a nossa análise de sentimento, né? Porque na análise de sentimento hoje a gente vai focar em dois pontos. Primeiro, analisar o falso rompimento que a gente teve próximo dos 40 mil dólares e depois analisar o rompimento verdadeiro que a gente tem aqui dessa região dos 37 ontem, né? Então, vamos lá. Quando que a gente define se um rompimento é falso ou verdadeiro? O long short rate é o melhor indicador para isso. Por quê? Porque ele mostra para a gente o que as pessoas estão acreditando, ou seja, as pessoas estão acreditando nesse rompimento ou não. E pode parecer muito contra-intuitivo, mas quando as pessoas acreditam que um rompimento vai acontecer, ele não acontece. Essa é a probabilidade, né? É por isso que a gente consegue ter uma boa relação risco-retorno ao operar rompimentos na Belo Trade. Então, pensa comigo. Quando a gente estava lá nos 40 mil dólares, né? Testando lá, as pessoas estavam acreditando que ia romper. Por isso, a gente teve um falso rompimento e acabou indo para o outro lado. O que acontece depois disso? A gente rompe, forma um padrão de continuação, as pessoas acabam acreditando que a gente vai voltar a subir, a gente cai. Mas o que eu quero destacar é o rompimento em si, tá bom? O rompimento quando a gente sai aqui dos 37.400 e vai direto até os 35.500. O que que está acontecendo? Olha que incrível, né? O Long Short Rater está pumpando. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão acreditando que esse rompimento não vai acontecer. Ou seja, as pessoas estão entrando em long e um rompimento para baixo. Quando isso acontece, é um sinal que o fundo ainda não chegou. Então, olha que interessante. A gente vem aqui, bate nos 35.500, volta para os 36.600 e o preço, o que que ele faz? Não volta a subir. Por quê? Porque as pessoas acreditaram na alta. Então, ele tem que cair mais para liquidar mais pessoas e aí sim as pessoas começarem a acreditar que o preço vai cair, tá bom? Quero até ir um pouco mais próximo aqui do preço para vocês verem o quão incrível foi esse movimento. Olha só. A gente tem o nosso rompimento e as pessoas, mesmo num rompimento para baixo, numa tendência de baixa, acreditam que o preço vai subir. Então, o nosso Long Short Rater aumenta. A gente consolida com esse Long Short Rater ainda lá em 1.7. O preço começa a cair e esse Long Short Rater começa também a cair para no fundo, onde a maioria das pessoas começa a acreditar que, ah não, agora a gente vai cair. É justamente o fundo. Porque quando todo mundo acredita que vai cair e liquida todo mundo que estava em Long, o preço volta para pelo menos dar uma consolidada. Então, o mercado é assim que ele funciona. Ele vai nos pontos onde está todo mundo acreditando e faz o contrário. E você vai ver isso não só no Bitcoin, mas em todas as criptomoedas. Tranquilo? Nesse momento, o que eu vejo? A gente saiu do 1.4 quando a gente formou o fundo e voltou a subir para 1.6. Então, eu vejo esse Long Short Rater como um indicador ruim no momento. Porque eu gostaria dele bem mais abaixo a gente testando um suporte significativo. Então, eu continuo acreditando que, tipo assim, pô, não é terrível. Não é que está tipo 1.8 igual foi quando a gente estava aqui. Mas não é bom. Então, é um neutro bearish. Tranquilo? Um ponto positivo que a gente pode ver são as liquidações. Liquidou bastante, mas na minha opinião ainda pouco para a gente acreditar que formou um fundo significativo e vai voltar a subir a partir daqui. Inclusive, a liquidação que a gente estava falando ontem, que também não era tão significativa assim, foram maiores do que as liquidações que a gente teve hoje. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente falar que formou um fundo importante. Isso é preocupante. Por quê? Porque se a gente perde esse 35.500, a gente estaria perdendo suportes significativos da análise técnica. Então, eu realmente tomaria cuidado. Entenderia que a gente ainda está num suporte, ainda estamos brigando numa zona importante, mas se a gente perder essa zona, a gente pode ter problemas sérios na tendência e pode ter um rompimento muito feio no Bitcoin que vai levar todo o mercado abaixo. Tá bom? Olhando também pelo lado positivo, as instituições estão tentando acumular. Tá bom? Nada demais, tá? Mas a gente tem aqui até os 35 mil dólares, quase 200 milhões. elas estão tentando segurar o preço aqui, mas você pode ver que também estão tentando fazer ele cair. Então, a gente está vendo uma neutralidade aqui no book. Então, atenção a esses 35 mil dólares que é onde elas estão tentando segurar. E abaixo, me deixa bastante preocupado, porque não tem muita ordem abaixo. tem quase nada de ordem aqui abaixo de 35 mil dólares. Então, a gente pode sim ter um movimento daqueles. Então, se protejam, tá bom? Não só no Bitcoin, mas nas altcoins também. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá bom? É sempre ruim fazer vídeos um pouco pessimistas, assim, mas eu preciso passar para vocês essa visão de mercado que vai um pouco além do Bitcoin e vai também no que a gente está vendo no dia a dia das altcoins e que a gente já viveu várias vezes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da análise. Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito. E lembro para vocês que amanhã é o último dia para você se inscrever no projeto do ZeroTrailer com 25% off. Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho